Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao ensino de matemática do terceiro ano, dessa vez na unidade 4, onde iremos tratar sobre os números complexos. Conjunto dos números complexos. Até agora a gente já aprendeu os números naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Também tem os reais, que englobam todos eles. E agora a gente vai entender o que vem a ser os números complexos, ok? Vamos adiante então. Bom, historicamente os números complexos começaram a ser estudados graças à grande contribuição do matemático Girolamo Cardano. Esse matemático mostrou que mesmo tendo um termo negativo em uma raiz quadrada, era possível obter uma solução para a equação de segundo grau Então, aqui ele está dizendo o seguinte, ó, reescrevendo aqui ficaria assim, ó, x elevado ao quadrado menos 10x mais 40. Tudo isso é igual a zero, ok? Só reescrevi aqui para vocês poderem entender melhor. Ou seja, esse matemático mostrou que mesmo tendo um termo negativo em uma raiz quadrada, era possível obter uma solução para a equação do segundo grau. Porque às vezes, lembra, x1' x2', às vezes a gente pode encontrar, né, uma raiz não real, né? Porque, explicando melhor, seria o seguinte, quanto que é a raiz quadrada do número 4? A resposta é 2 ou menos 2, né? Por que 2 ou menos 2? Se você pega 2 vezes 2, é igual a 4. Se você pega menos 2 vezes menos 2, isso também dá 4, galera. Por quê? Negativo, se você pega um número negativo, multiplicar por um negativo, a resposta dá positivo. 2 vezes 2 também dá 4, ó. Também fica 4 positivo, ok? Mas, no caso, quando a gente tem a raiz quadrada do número menos 4, tá aí no... E aí, galera? Nesse caso, não é 2 e nem menos 2. 2 vezes 2 dá 4 e menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Não existe um número que você multiplica por ele mesmo, vai dar menos 4. Aí tem... Você deve estar pensando o seguinte, e se eu pegar, professor, 2 e multiplicar por menos 2? Dá certo, sim, mas aí não é o mesmo número. 2 e menos 2 não é o mesmo número. Ok? É basicamente isso. O que ele quis dizer é o seguinte. Às vezes, quando a gente acha... Vai tentar lá, achar a solução de uma equação de segundo grau, aí você vê que o delta dá negativo. Ou seja, você vai calcular a raiz quadrada do delta, dá um número negativo. Então, esse matemático mostrou que mesmo tendo o termo negativo uma raiz quadrada, é possível obter uma solução. Ok? Importância, pois, até então os matemáticos não acreditavam ser possível extrair a raiz quadrada de um número negativo. A partir dos estudos de Girolamo Cardano, outros matemáticos estudaram sobre essa impasse na matemática, obtendo uma formalização. rigorosa como Friedrich Gauss. O conjunto dos números complexos é o conjunto que possui maior cardinalidade, afinal, ele contém todos os outros conjuntos. É necessário, pois, compreender os processos das operações aritméticas, trigonométricas, algébricas. envolvendo os elementos desse conjunto. Aqui é basicamente só uma história, ok? Só um resumo da história, tá? Vamos dar continuidade. Números complexos. O conjunto dos números complexos surgiu da necessidade de realizar operações com símbolos desse tipo, o delta, né? O que eu acabei de falar. Objetivo que foi alcançado com o surgimento do novo conjunto, representado por C, C de complexos, nos quais aqueles equações de alta menor que zero não tinham solução. Criou-se, então, o símbolo I, pois esses números eram chamados imaginários, ou seja, chamados de imaginários também, ok? Complexos ou imaginários. É representado pela letra I. Ok? Tranquilaço? O número complexo é uma expressão da forma A mais B e I. Como assim? Onde A e B são números reais. E I ao quadrado é igual a menos 1. Vamos entender isso melhor, galera. É basicamente ele tá chamando isso aqui, ó. Ele tá chamando isso aqui, ó. O I aqui é basicamente aqui, ó. Raiz quadrada do número menos 1. Ok? Raiz quadrada do número menos 1. Mas, peraí, qual é a raiz quadrada de menos 1? Não é 1 positivo, porque 1 vezes 1 dá 1 positivo. E menos 1 também não é, porque se você multiplicar menos 1 por menos 1, vai dar 1 positivo também. Só que ele deu o seguinte, ó. Se você pega o número I, número I, e você eleva ao quadrado, O que temos aqui? Temos o seguinte, galera. Ó. Raiz quadrada de menos 1 elevado ao quadrado. Isso dá 4, galera. Toda vez, galera, que a gente tem raiz quadrada I elevada a 2, a gente cancela. Ok? Então, por isso que ele disse isso aqui, ó. I ao quadrado é igual a menos 1. Por quê? Porque aqui vai cancelar. Então, vai ficar exatamente isso, ó. I ao quadrado é igual a menos 1. Professor, como assim, quando a gente tem raiz quadrada I elevada a ao quadrado, a gente corta? Um é inverso do outro. Pra entender isso melhor, deixa eu dar um exemplo assim, na prática. Vamos supor o seguinte, raiz quadrada do número 4, eu vou elevar isso ao quadrado, ok? Cancelando, o que a gente já viu, daria 4. Mas, pode fazer sem cancelar. Isso seria igual a raiz quadrada do 4 multiplicado pela raiz quadrada do 4. Raiz quadrada do 4 vezes raiz quadrada do 4, isso vai dar raiz quadrada de 16. E qual é a raiz quadrada de 16? Que número que eu vou multiplicar por ele mesmo que dá 16? O 4. Repare que foi a mesma coisa se eu fizesse feito isso aqui, ó. Ok? Bom, vamos continuar então. Números complexos, tá aí a fórmula A mais B vezes I. A é a parte real e B é a parte imaginária. Como assim? Temos aqui, ó, 2 mais 5I. A parte real é o 2 e a parte imaginária é o 5. Temos outro exemplo aqui. 1 terço menos 5 sétimos vezes I. Qual é a parte real? 1 terço. A parte imaginária é menos 5 sétimos. Repare que a parte real é sempre o número que não está multiplicando o I, ok? Enquanto que a parte imaginária é o que está acompanhando o I, o que está multiplicando o I, certo? Beleza. E aqui 12I? Temos parte real? Não. Aliás, até temos, mas ela é 0, né? Ela não aparece. E a parte imaginária? O número 12. E esse menos 9? Qual é a parte real? A óbvia é menos 9. E a parte imaginária não existe? 0. Olha só. Temos aqui embaixo o seguinte. Um número como 12I, com parte real 0, chama-se número imaginário puro. Ou seja, se não existe a parte real, ou a parte real igual a 0, o número vai ser chamado de número imaginário puro. Tudo bem? O número real, como menos 9, pode ser considerado como número complexo, com parte imaginária 0, ok? E é um número complexo, só que com parte imaginária igual a 0, ok? Bom. Então, vamos adiante, então, galera. Igualdade de números complexos. O que seria a igualdade de números complexos? Os números complexos A mais BI e C mais DI são iguais. Se suas partes reais são iguais e suas partes imaginárias são iguais. O que isso quer dizer? Ele deu como exemplo isso daqui. A mais BI e C mais DI. O exemplo é esse. Temos aqui o 2 mais 5I. É a mesma coisa que a raiz quadrada do número 4? Sim. Não dá 2? E olha aqui. O 5 que está multiplicando o I. E o outro é o 10 dividido para 2. 10 dividido para 2 não dá 5? Opa, então, a parte real, que é o número que não acompanha o I, é igual. E as partes imaginárias são as que acompanham o I. E as partes imaginárias são as que acompanham o I. Também são iguais. Então, igualdade. Eles são iguais. Olha só, ele deu outro exemplo aqui embaixo. Ele chamou de X mais YI. Ele disse que X mais YI é igual a 7. X é igual a 7. Enquanto que o Y aqui que acompanha o I, é o que acompanha o I, que é menos 4. Que foi o que ele fez. Y é igual a menos 4. E o X é igual a 7. E, para resumir, então, como saber se os números complexos são iguais? Se suas partes reais são iguais? E suas partes imaginárias também. Ok? Ambos. Então, vamos continuar. Até aqui, tranquilo, né? Vamos agora aprender um pouco a aritmética dos números complexos. O que é isso? Adição. Como é que adiciona números complexos? É simples, galera. Para adicionarmos dois números complexos, adicionamos as partes reais e as partes imaginárias. Como assim? Olha. Temos aqui o seguinte. O primeiro exemplo. A mais BI mais C mais DI. O que foi que ele fez? Ele fez o A mais o C. E ele fez o B mais o D. Ou seja, parte real com parte real e parte imaginária com a parte imaginária. É simples, é simples, é simples assim. Muito fácil. Ok? Por exemplo, aqui embaixo, ó. O que foi que ele fez, ó? Aqui embaixo. Olha para aqui e para baixo, ó. Bem aqui. 3 mais 4I mais 4I mais menos 7 mais 8I. Ele fez, ó. O 3, ele juntou o 3 com o menos 7 e juntou o 4 com o 8I. Nesse caso, o que seria menos 4 mais 12I. Ok? Subtração é a mesma coisa, galera. Subtração, você vai subtrair dois números complexos. É o quê? Você vai subtrair as partes reais e as partes imaginárias. Ou seja, o número que não tem I, você subtrai com o que não tem I. E os números que acompanham o I ou multiplicam o I, você subtrai com o outro que acompanha o I. É simples assim. Ok? É isso fácil, tranquilo, galera. Não tem muito mistério. É tranquilo, fácil. Ok? Continuando, então. Agora vamos para a multiplicação. Como é que a gente multiplica números complexos? A gente multiplica números complexos como multiplicamos binômios. Como assim? Não estou entendendo. Ó. Vamos devagar. É a famosa distributiva, ou como é conhecido, o chuveirinho, né? Ó. Como assim? Tenho aqui alguns exemplos, ó. Ele fez, ó. O 2 mais 3I vezes o 3 menos 4I. Olha só. Primeiramente, gente, ó. 2 vezes 3. Isso deu 6. 6. Depois que foi o que ele fez? Ele fez um 2 vezes o 4I. 2 vezes menos 4 dá menos 8. E o I continua. Então, menos 8I. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E depois ele fez o 3I vezes o menos 4I. E aí, veja bem. 3 positivo com menos 4, ou seja, negativo. Então, isso vai ficar menos 12. Porque 3 vezes 4, 12. Então, vai ficar menos 12. E I vezes isso dá I², ok? Beleza, então. Então, como ficaria, então? Ficaria o seguinte. Ficaria, ó. O 6, ele só repetiu. Aí, menos 8I mais 9I, isso dá quanto? Menos 8 mais 9 dá 1. I1 vezes I dá o próprio I. Aí, olha só que interessante. Deu I² aqui, não deu? Mas I², a gente não viu? Agora, por que I², ó. I² não é igual a menos 1? Por quê? Porque você vai pegar a raiz quadrada do menos 1. Né? Beleza? Certo? Ele até colocou aqui, ó. Usando I² menos 1. Então, ficaria, ó. Menos 12, que multiplica menos 1. Isso dá mais 12. Aí, 6 mais 12 dá 18. 18 mais I. Ok? A mesma coisa o outro aqui. Vamos fazer, vamos ver mais um exemplo. Vai ficar legal. Primeiramente, menos 4 vezes 2. Isso deu menos 8. Ok. Depois ele fez o menos 4, que multiplica o I. Isso dá menos 4I. Tá certo? Aí, depois ele usou 2I, multiplicado por 2. Isso dá 4I. Isso dá 4I. Depois ele usou 2I vezes I. Isso dá 2I². Na hora que você for juntar, olha só o que acontece. Menos 4 com mais 4I. Que é menos 4I mais 4I. Isso dá 0I. E 0 vezes I dá 0. Então, ele some. Menos 8. Ele só repetiu. E o I², mesma coisa. Ele cancelou. Deu menos 1. I² é igual a menos 1. Então, vai ficar menos 8 com menos 2. Que isso dá menos 10. Ok? Só fazer o famoso chuveirinho. Ok, galera? É assim que funciona. Tá bom? Bom, aí tem mais um exemplo aqui embaixo. Ok? Bom, vamos adiante. O conjugado e a divisão. Bom, divisão de números complexos é semelhante à racionalização do denominador de uma fração com radicais. Como assim? Vamos relembrar. Se a gente tivesse assim, ó. Tá aqui o número 3. Dividido pela raiz quadrada do número 2. Certo? Como é que a gente racionaliza isso? A gente multiplica em cima e embaixo por raiz quadrada de 2. Por quê? Ué, galera. Quanto que é a raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 2? Em outras palavras. Um número dividido por ele mesmo. Porque raiz de 2 é igual a raiz de 2. Isso dá 1. Certo? É 1. E o que acontece quando a gente multiplica um número por 1? Ué, dá ele mesmo. Então, ou seja, se eu multiplicar por raiz de 2 dividido por raiz de 2 aqui, esse número não vai se alterar. Vai ser o mesmo. Então, ficaria assim, ó. 3 raiz quadrada de 2. Tudo isso dividido. Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2. Pode ser escrita de dois jeitos. Pode ser raiz quadrada de 2 ao quadrado. Ou raiz quadrada do número 4. Porque a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 vai dar a raiz quadrada do 4. Só que aí, de qualquer forma, isso vai dar quanto? Isso vai dar 2, né? Raiz quadrada de 4 é 2. Ou você pode cancelar aqui, ó. Tá ficando assim, ó. 3 raiz quadrada de 2. Ou seja, eu racionalizei. O que é isso? É tirar a raiz do denominador. Tirar a raiz do número de baixo. Ok? Tem um outro exemplo disso também. Imagina agora que ele estivesse assim. Temos o seguinte. Imagina esse exemplo. Raiz quadrada do número 3. Tudo isso dividido para a própria raiz de 3. Menos 2. Ok? É diferente aqui o quê? Tá vendo que no primeiro exemplo a gente só tinha só a raiz? Um número dentro da raiz? Agora aqui embaixo não. O que temos aqui embaixo? Nós temos o seguinte. Nós temos o número da raiz. Só que temos um outro número acompanhando. Nesse caso, se eu multiplicar só em cima e embaixo por raiz de 3. Não vai eliminar a raiz. Ok? Embaixo. Pra isso existe uma coisa chamada multiplicar pelo conjugado. Como assim? Raiz de 3 menos 2, né? A gente vai inverter o sinal desse número que acompanha, que vem depois da raiz. Como assim, né? Menos 2. Então, ficaria o seguinte. Raiz quadrada do número 3 mais 2. Tudo isso dividido por raiz de 3 mais 2. Que aí, fazendo isso, você consegue eliminar a raiz do denominador, o número de baixo. Ok? Ó. Como ficaria? Ficaria o seguinte. Na hora que você for fazer o chuveirinho aqui. Ó. Vamos fazer o de cima primeiro. Raiz de 3 multiplicado pela raiz de 3. Isso dá raiz de 9. Raiz de 3 agora vezes o 2. Isso dá 2. Raiz de 3. Ok? Agora vamos fazer o chuveirinho embaixo. Primeiramente, a raiz de 3 com raiz de 3 também vai dar raiz de 9. Raiz de 3 vezes 2. Isso vai dar 2. Raiz de 3. Ok? Deixa eu apagar aqui. Para dar espaço. Aqui em cima também. Aí agora vai ficar menos 2 com raiz de 3. Isso dá menos 2 raiz de 3. Depois vai ficar menos 2 vezes 2. Menos com menos dá... Aliás, menos com mais. Desculpa. Dá menos. E 2 vezes 2 dá 4. O que vai acontecer agora? O seguinte. Raiz com raiz de 9. Tanto em cima quanto embaixo vai dar 3, né? 3. O que vai acontecer com isso aqui agora? Mais 2 raiz de 3 menos 2 raiz de 3. É a mesma coisa que eu perguntasse assim para você. Mais 2x menos 2x. Dá zero. Ué, menos 10 mais 10. Zero. Repare que é como se... Eles são opostos, né? Eles são opostos. Só que um é positivo e o outro é negativo. Ok? Quando isso acontece, quando eles se juntam, zero. Então, zero. Não tem mais nada. Então, vai ficar só o menos 4. Vai ficar 3 menos 4. Repare que já sumiu, né? O número de... A raiz que ficava em cima. Vai ficar 3 mais 2 raiz de 3. Que se você resolvesse aqui no final, tudo, tudo, vai ficar menos 3 menos 2 raiz de 3. Ok? Essa é a resposta. Ou seja, eu fiz o quê? Racionalizei, né? Eu tirei a raiz do número de baixo, ok? Então, ou seja, quando a gente vai racionalizar os números complexos, divisão de números complexos, melhor, divisão de números complexos, é semelhante a fazer isso que eu acabei de fazer. A racionalização do denominador de uma fração com radicais, ok? É semelhante. Assim, se temos o quociente, ó. Tá aí. 3 menos i dividido por 2 mais i. Nosso objetivo é escrever na forma a mais bi. Para isso, introduziremos inicialmente o conceito de conjugado de um número complexo, ok? Vamos lá. O seguinte. Complexos conjugados. O conjugado de um número complexo, a mais bi, é a menos bi. Repare que é parecido com o que eu fiz, né, galera? Olha só. Vamos olhar. Deixa eu apagar aqui, ó. Aqui, aqui. Repare, olha só. Não era raiz de 3 menos 2, eu não mudei para raiz de 3 mais 2? Mesma coisa aconteceu ali com os complexos, ó. Ou seja, era a mais bi, ele mudou para a menos bi. E o conjugado de a menos bi é o inverso, é a mais bi. Ok? Os números complexos a mais bi e a menos bi são chamados complexos conjugados. Para o número complexo z, que chamou como complexo z, seu conjugado é representado como um z, também, só que, tá vendo que tem um tracinho em cima? Então, seria assim. z é igual a a mais bi. Escreveremos z tracinho a menos bi, ok? Conjugado, basicamente, é isso, ok? Tranquilidade. Vamos dar com... Vamos dar, então... Vamos prosseguir. Ó, ele deu aqui mais alguns exemplos. O conjugado de z, 2 mais 3i é... z é tracinho, 2 menos 3i. O conjugado de z, 2 menos i é... Opa, aqui faltou... Aqui não tem esse 3, tá, galera? Aqui tá com erro, tá? O conjugado de z, se o z é 2 menos i, Então, não tem esse 3 aqui. Seria 2 mais i, ok? Não tem esse 3 aqui, tudo bem? O conjugado de z, 5i, é igual a 5i. Qual seria o conjugado? É menos 5i, ok? E o conjugado de z igual a 10? 10, porque não temos a parte imaginária, ok? Tranquilo. Agora vamos continuar... Vamos dar continuidade. Quando multiplicamos um número complexo z... Pelo seu conjugado z', O resultado que se obtém É um número real não negativo. Toda vez que você multiplica Um número complexo pelo outro, Você sempre vai encontrar um número. Mas, assim, é o seguinte... O resultado é um número real não negativo. Ou seja, nunca vai ser negativo, ok? Nunca. Ok? Então, até aqui, Estou ensinando as regrinhas, Algumas coisas básicas, ok? Beleza. Vamos continuar, então. Agora vamos dividir dois números complexos. Para escrevermos o quociente A mais Bi dividido por C mais Di Na forma A mais Bi Multiplicamos o numerador e o denominador pelo conjugado. Isso aí a gente acabou de ver. Aí aqui, mais exemplos. Vamos escrever o quociente. Nesse caso, galera, olha só o que aconteceu. 3 menos I Dividido por 2 mais I Ok? O que foi que ele fez aqui? É o seguinte. Ele pegou, ó... Aqui, ó... Ele não mudou. Ele só repetiu, ó... 3 menos I Dividido por 2 mais I Mas o que foi que ele fez? Ele pegou isso aqui, ó... 2 mais I E colocou como conjugado, ó... Em cima e embaixo, ó... 2 mais I Ok? Seria 2 menos I, né? Não é isso? E agora? Agora é tranquilo. Faz o chuveirinho aqui. Todo mundo gosta de chamar de chuveirinho, né? Ó... 3 vezes 2 Deu 6 Depois 3 vezes menos I Dá menos 3 I Depois I Vezes 2 Aliás, menos I vezes 2 Que dá menos 2 I Depois menos I com menos I Que isso dá... Presta atenção aqui, por favor Menos I Multiplicado por menos I Dá mais, ok? Negativo Multiplicado por negativo Dá mais Então I vezes I Dá I ao quadrado E a gente sabe que I ao quadrado É igual a quanto? Menos 1 Ok, então ficou como? Ele juntou aqui Deixa eu apagar aqui Ele juntou Menos 3 I com menos 2 I Ele achou menos 5 I E o I ao quadrado Que a gente já sabe que é menos 1 Tá aqui, ó Menos 1 Tudo isso Aí tem a parte de baixo também, né? É a parte de baixo Que ele multiplicou aqui também Olha só 2 vezes 2 dá 4 2 vezes menos I dá menos 2 I I Depois ele fez o I vezes o 2 Que dá mais 2 I E mais I menos I dá menos I ao quadrado Ok? Por que aqui ficou 4 menos I ao quadrado? Ora, é muito simples, ó Deixa eu fazer aqui do lado Pra vocês não... Pra vocês poderem entender 2 vezes 2 dá 4 2 vezes menos I dá menos 2 I I vezes 2 dá mais 2 I I vezes menos I dá menos I ao quadrado Aí é aquela história que eu acabei de falar Menos 2 I Mais 2 I Isso dá 0 Então, sai daqui Só fica só o 4 menos I ao quadrado Ok? É isso Tá, mas peraí, professor I ao quadrado a gente sabe que dá menos 1 Por que aqui ficou mais 1? Ó I ao quadrado Aqui embaixo ele deu como mais 1 Mas por quê? Galera, é muito simples Que é menos I ao quadrado, né? Tá vendo que tem um menos antes do I? A gente sabe que é o seguinte, ó I ao quadrado é igual a menos 1 Mas aí então vai ficar... Como? Vai ficar menos... Menos 1 Porque já tem um menos antes Tá vendo? Então vai ficar mais 1 Por isso que aqui, ó Aqui embaixo, ó Ficou mais 1, ok? Aqui, ó Ok? Aqui ficou positivo por conta disso O que foi que ele fez agora? 6 menos 1 Que deu 5 Então vai ficar 5 menos 5 I E 4 mais 1 5 Ok? Ó o que foi que ele fez agora? Aqui Ele colocou 5 em evidência Como assim? Ele fez o contrário Do chuveirinho, ó Olha só Olha o que ele fez 5 Dividido pra 5, né? Tudo isso é igual a 1 Menos o I Tudo isso que tá dividindo O 1 Porque olha só Se você multiplica aqui o chuveirinho 5 vezes 1 Você vai achar 5 Se você pega aqui o 5 Vezes menos I Vai achar Menos 5 I E a mesma coisa aqui embaixo 5 vezes 1, ó Então seja Ele colocou o 5 em evidência Ok? Ele fez o contrário E o que foi que aconteceu depois? Ele fez o seguinte 5 dividido pra 5 Dá 1 Aqui, ó 5 Esse daqui, ó 5 dividido pra 5 Dá 1 E 1 vezes isso aqui Vai dar Obviamente isso aqui, ó Ok? Não é difícil, galera É bem tranquilo, tá? Só tem alguns detalhes Mas não é nada difícil Vamos continuar Vamos fazer agora Alguns exercícios Questão 1 Se A é igual a 3 Mais 4 I E B é igual a 5 Menos 2 I O resultado da multiplicação De A por B é Vamos lá Ele quer que você faça, então, o quê? 3 mais 4 I Ele quer que você pegue isso aqui 3 mais 4 I Multiplique por 5 menos 2 I Ok? Deixa eu melhorar aqui, né? Tá meio estranho Primeiramente Chuveirinho, né? Vamos fazer 3 vezes 5 Isso vai dar igual a quanto? 15 Depois 3 multiplica por Menos 2 I Isso vai ser igual A menos 6 I Ok Agora vamos fazer Quem com quem? Agora É 4 I Vezes 5 Isso vai dar 20 I E depois Aqui, ó 4 I Vezes menos 2 I Vamos lá, galera 4 vezes menos 2 Isso dá menos 8 I Vezes I Vai dar I Elevado ao quadrado Ok? Tranquilo Continuando fazendo Isso vai dar O seguinte Vai ficar 15 Ó Menos 6 I Mais 20 I Vai ficar menos 8 A gente já viu que I ao quadrado Dá igual a menos 1 Então é menos 8 multiplicado por menos 1 Ok? Então fica igual a quanto? 15 Menos 6 I Mais 20 I Menos 8 vezes menos 1 Isso dá mais 8 Ok? E agora? Agora é simples 15 mais 8 Dá 23 15, ó Junto eu 15 com 8 15 mais 8 Isso dá 23 Ok? E agora eu vou juntar o Menos 6 I Mais 20 Isso dá Mais 14 I Prontinho Qual é a resposta? Letra A Ok? É isso Bom Vamos fazer a questão 2 Então agora Dia seguinte Se A é igual a 3I B é igual a 2I E C é igual a 1 mais I Ele pergunta quanto que é A Vezes B ao quadrado Vezes C Tudo bem Isso ficaria 3I Vezes B ao quadrado Que é 2I Então ficaria 2I Ao quadrado Vezes O C Então 1 mais I Ok? Vamos fazer a potenciação primeiro Ficaria 3I Vezes Isso aqui daria quanto? 2 ao quadrado Dá 4 Porque é 4 ao quadrado Tudo isso I ao quadrado I vezes I Dá I ao quadrado Vezes Tudo isso é igual Tudo isso vezes Aliás 1 mais I Ok? Ok galera A gente já sabe Já está careca de saber Que I ao quadrado É o que? Menos 1 Então vai ficar 4 Que multiplica Menos 1 Tudo isso Vezes 1 Mais I Estou fazendo devagar Para vocês não se confundirem Ok? Ok Aqui ficaria quanto? Ficaria 3I Vezes Menos 4 Por quê? 4 vezes menos 1 Dá menos 4 Tudo isso Multiplicamos Por 1 Mais I Então aqui ficaria 3 vezes menos 4 Dá menos 12 Então menos 12 O que? I Menos 12I Certo? Tudo isso Você vai multiplicar Por 1 mais I Então ao fazer o chuveirinho aqui Menos 12I Vezes 1 Isso vai ser igual A menos 12I Depois o que você faz? Menos 12I Vezes I Isso vai dar igual a quanto? Vai ficar Menos 12I Ao quadrado E de novo Aqui que temos I ao quadrado Não é igual a menos 1 Vai ficar então Menos 12I Com menos 12 Que multiplica Menos 1 Então Isso vai ser igual a Menos 12I Menos 12 vezes menos 1 Dá mais 12 Qual é a resposta galera? Letra D Só está invertido aqui Se você parar para analisar É a mesma coisa Menos 12I mais 12 Ou 12 menos 12I Ok? Mesma coisa Tá certo? Bom Vamos adiante então Vamos fazer agora a questão 3 Resolva a equação E dê a resposta na forma A Mais BI Vamos lá galera O que temos então Aqui é o seguinte A gente Temos uma equação De segundo grau Olha só Eu vou jogar o X Para lá E também vou jogar O menos 4 Também para lá Ficaria assim 2 X ao quadrado Menos X Porque ele lá Ele está mais X E o menos 4 Vem para cá Mais 4 E como não ficou nada Do outro lado Zero Certo? Deixa eu melhorar aqui Igual a zero Como é que calcula mesmo? Primeiramente Delta Não é B ao quadrado Menos 4AC Como é que fica então? O B é menos 1 Menos 4 Vezes o 2 Vezes 4 Então 2 vai ficar Menos 1 ao quadrado Certo? Menos 1 ao quadrado Vai ficar Menos 1 ao quadrado É menos 1 Vezes menos 1 Isso vai dar 1 Menos 4 Vezes 2 Dá menos 8 E menos 8 Vezes 4 Isso é igual a Menos 32 Ou seja O delta vai ficar o que? 1 menos 32 Dá menos 31 Ok? Então na hora que você for jogar na fórmula X é igual Menos B Mais ou menos A raiz quadrada do delta Tudo isso dividido por 2A Isso vai ser igual O que vai ficar aqui? Vai ficar o seguinte Vai ficar menos menos 1 Mais ou menos A raiz quadrada Do número menos 31 Tudo isso dividido por 2 vezes 2 Então ficaria Tudo isso é igual a 1 Mais ou menos A raiz quadrada De menos 31 Tudo isso dividido por 4 Então ou seja Galera É simples Quem seria aqui O X1' Ou X2' O X1' Ficaria o seguinte 1 quarto Vou fazer aqui X1' X1' Uma linha 1 quarto Mais A própria raiz de 31 Raiz de menos 31 No caso Raiz de menos 31 Também dividido por 4 Só que tem o I Só que vai ter o I aqui O I sendo multiplicado aqui E o X2' O X2' Tudo isso é igual a quanto? Seria a mesma coisa de cima Só que um negativo Então 1 quarto Menos Deixa eu melhorar esse 1 aqui 1 quarto menos A raiz quadrada de menos 31 Tudo isso dividido por 4 E Também temos o I Qual é a resposta Galera? Letra E Concorda? Letra E Por que não é a letra D? Porque a letra D está dando que é menos 1 quarto Não, não é menos 1 quarto É 1 quarto positivo Ok? É assim que resolve Ok? Bom Vamos adiante Bom Efetue as operações indicadas E dê a resposta na forma A Mais BI Galera É simples também É isso Olha Vamos reescrever aqui Aqui quando não tem nada Debaixo do 5 é 1 Vamos fazer o MMC O MMC Obviamente 1 vezes 2 mais 3I É 2 Mais 3I Então ficaria 2 Mais 3I Aqui vamos colocar um mais aqui 2 mais 3I Bom É aquela velha história Como é que eu acho o número de cima? Pô Você pega o MMC Aqui ó É 2 mais 3I Divide pelo de baixo E multiplica pelo de cima No caso seria o que? 2 mais 3I Dividido para 1 Depois o resultado Multiplicado aqui por cima Ok? Então 2 mais 3I Dividido para 1 Dá 2 mais 3I Vezes 5 Então vai ficar 5 Que multiplica 2 2 mais 3I Mais 3I Ok? E aqui Mesma coisa Esse dividido pelo de baixo Depois a resposta Você multiplica pelo de cima Então 2 mais 3I Dividido para 2 mais 3I Dá 1 E 1 vezes I Dá o próprio I Ok Agora eu vou fazer aqui o chuveirinho Isso vai ficar como? Vai ficar 10 5 vezes 2 dá 10 Mais 15I 10 mais 15I Tudo isso dividido para 2 mais 3I Mais Mais O I 2 mais 3I Ok galera O que faz agora? Regrinha de Fração Lembra? Os denominadores São iguais Então Quando os denominadores Que são os números de baixo São iguais Na hora que você soma Você só repete Agora faz a operação em cima Então vai ficar 2 mais 3I Embaixo E agora? É simples O 10 vai repetir 15I mais I Dá 16I Ok? Tranquilidade É isso galera Tudo bem? Tranquilo? Bom Com isso Você percebeu Que Nenhuma das alternativas Tem a resposta Percebeu? Isso é porque não acabou ainda Né galera? Temos aqui uma divisão Correto? Temos aqui agora Uma divisão De números complexos Ou seja 10 mais 16I Dividido para 2 Mais 3I Vamos multiplicar isso pelo conjugado Isso vai ser igual a Conjugado 2 Menos 3I Tudo isso dividido para 2 Menos 3I Ok? Esse é o conjugado Na hora que você for fazer aqui o chuveirinho Distributivo O que você vai encontrar? Você vai encontrar o seguinte Já estou fazendo o direto Vocês podem conferir aí Só fazer o chuveirinho Ou seja É 10 Vezes 2 Depois o 10 vezes esse Depois vai fazer o 16 vezes 2 Depois o 16 vezes esse 3I Ok? Fazendo aqui Você vai encontrar o seguinte Você vai encontrar 20 Menos 30I Mais 32I Menos 48I² Ok? Tudo isso é dividido Agora Fazendo O chuveirinho embaixo Você vai encontrar o seguinte 4 Menos 6I Mais 6I Menos 9I² Ok? Aí isso vai dar quanto? Vamos lá galera O 20 vai Eu vou repetir Menos 30I Mais 32I Isso dá 2I positivo Tá bom? E aqui temos uma coisa interessante A gente já sabe I² é Menos 1 Então vai ficar Menos 48 Multiplicado Multiplicado por Menos 1 Ok? Embaixo Como vai ficar? É simples O menos O 4 Eu vou repetir Menos 6I Mais 6I Isso dá 0 Galera Isso zera Aí vai ficar Menos 9 Que multiplica O I² A gente já sabe Que é menos 1 Então multiplica por Menos 1 Isso é igual a quanto? Isso é igual a 20 Ó Em cima galera Eu estou multiplicando Menos 48 Vezes o menos 1 Então vai ficar como? Vai ficar Mais 48 Isso aqui Mais 48 Tudo isso dividido Embaixo é a mesma coisa 4 Menos 9 Vezes menos 1 Vai dar mais 9 Que aqui você vai Juntar o 20 Com o 48 Isso vai dar quanto? 68 Vai ficar 68 Mais 2I Tudo isso Dividido por 13 Agora a gente Encontrou a letra A Letra A 68 sobre 3 Mais 2I Sobre 13 Lembrando que isso aqui Pode ser reescrito Daquele jeito Tá galera Ok Com isso A gente conclui A unidade Mais uma unidade Certo? Eu espero vocês Então na próxima unidade Ok? Qualquer coisa Vocês voltem aí E refaçam os exercícios Então Um grande abraço E tchau 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 Tchau